Música Senhoras e senhores, bom dia. Estamos reunidos nessa solenidade para assistir ao ato de registro no livro de ouro do protocolo de intenções entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Cobertores de Seguro, de Empresas Cobertoras de Seguros, Resseguros, de Saúde, de Vida, de Capitalização, de Previdência Privada do Estado de São Paulo, 5OR SP, que tem por objetivo a adoção dos procedimentos necessários, a divulgação à população em geral da existência do seguro de debate, suas coberturas, procedimentos para requerimento em locais para se dar a entrada dos pedidos de indenização por intermédio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mediante planejamento próprio e com o apoio material do 5OR SP. Espero que desse projeto, desse convênio, nós tenhamos mais prestação de serviço ao consumidor, à nossa população em si. O 5OR SP, através de seus cobertores, conseguiu chegar junto à Polícia Militar, aonde fomos recebidos muito bem pelo Comando Geral da Polícia Militar, na pessoa do coronel Álvaro Camilo, e nós firmamos com ele um convênio de atendimento do DPVAT. Por que fizemos esse convênio? Como vocês todos sabem, São Paulo é um grande consumidor do seguro DPVAT e, consequentemente, também somos um grande consumidor das indenizações do seguro DPVAT. Nós temos uma preocupação muito grande, onde as principais pessoas de direito a receber esse DPVAT não chegam a receber essa indenização na íntegra. Elas são intermediadas por pessoas não voltadas ao mercado de seguros e acabam levando uma parte dessa indenização para os negócios deles. Tirando aquele assunto do seguro, que é o seguinte, seguro não precisa de intermediário. Seguro, na sua contratação, já está imputido no seu contrato a indenização gratuita. E o DPVAT, infelizmente, é a maior carteira de seguros onde tem essa evasão de indenizações a pessoas não voltadas a esse direito. Então, o Sincor São Paulo fez esse brilhante convênio com a Polícia Militar. É um convênio de prestação de serviço, de esclarecimento à população, como fazer para receber essa indenização. E isso também, conforme a orientação, conforme a promessa do próprio coronel, ele vai estender isso também para os comandos de outras polícias, de outros estados também. O coronel Álvaro Camilo, ele é uma espécie de um presidente do Conselho da Polícia Militar em todo o Brasil. Ele está fazendo chegar nesse Conselho toda a informação do convênio firmado aqui em São Paulo. Consequentemente, vai ser firmado também em todos os estados do Brasil, onde as pessoas realmente de direito vão receber a sua indenização na íntegra, no total da sua. Então, os corretores de seguros que estão nos assistindo, tanto de São Paulo como de outros estados, fique atento. Procure a polícia da sua região, que com certeza serão muito bem recebidos. E esse convênio pode ser estendido a todo o Brasil e aonde, mais uma vez, o corretor de seguros vai ter uma notoriedade maior ainda do que ele já tem. Não só de fazer negócio, mas de ele ser um agente do bem-estar social. O foco da Polícia de São Paulo é o cidadão. Tudo o que for feito para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do cidadão, isso será feito. Eu queria deixar aí registrada a importância dessa parceria entre o Sincor e a Polícia Militar no atendimento ao nosso cidadão. Todos têm direito ao DPVAT. Qualquer acidente de trânsito, qualquer lesão e, infelizmente, até a morte, nós temos aí o direito a receber um seguro. Esse seguro aí, infelizmente, alguns intermediários estão ficando com uma parte do seguro. Então, essa parceria visa que o policial militar que atende lá a ocorrência, seja o bombeiro, seja a rodoviária, seja a polícia ambiental, grupamento aéreo, resgate, aquele que primeiro atenda, informe o cidadão desse direito que ele tem a respeito do seguro. Então, isso vai ser divulgado no Estado todo. A polícia vai distribuir aí um folder nas operações, operação verão, nas férias, nas rodovias, para orientar o cidadão a não ser lesado e fazer valer esse seu direito do DPVAT. Da mesma forma, estamos levando isso para as outras polícias do Estado de São Paulo, para a Guarda Civil, para o SAMU, para os hospitais, para que todos tenham conhecimento desse direito. E mais ainda, vamos colocar em todas as redes sociais da polícia, Facebook, Twitter, blog e também na página da Polícia Militar e levar para as outras polícias do Brasil. Por acaso, eu sou agora o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, então a ideia é que nós levamos isso também para os outros estados, para que eles façam a mesma parceria com os sindicatos locais aí, para que o seguro seja pago. Bom, e agradeço aí a grande parceria do Sincor em São Paulo e vamos trabalhar todos para que o nosso cidadão tenha uma melhor qualidade de vida e tenha os seus direitos respeitados. Nós temos uma operação que começa em São Paulo, nós deslocamos aí 2.500, 2.000 policiais para a região da Baixada, mais duas aeronaves para fazer a operação verão. Hoje é um dia muito especial para a Polícia Militar. Nós firmamos a parceria com a Sincor. É uma parceria muito importante porque vai beneficiar diretamente a população e tudo que vem em prol da população, a Polícia Militar está presente para atuar e para ajudar e colocando todo o seu efetivo à disposição nessa empreitada. Essa parceria é muito importante, sempre foi algo em que nós nos preocupamos em orientar a população da melhor forma possível. Então, esse trabalho, todo esse empenho da Sincor veio ao encontro das nossas necessidades, das nossas expectativas. E nós temos certeza que dentro em breve milhares de pessoas vão ter conhecimento dos seus direitos e saber que podem recorrer diretamente, sem necessitar de intermediários, para receber aquilo que lhe é de direito. Então, para nós foi um momento muito importante que, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado na história dessa instituição que existe em prol do cidadão paulista. Bom, hoje, dia 8 de dezembro, estamos aqui no prédio da Polícia Militar do Comando-Geral. Fizemos hoje a assinatura solene, do ato solene do DPVAT. Para nós do Sincor São Paulo é uma honra que estamos fazendo essa parceria com a Polícia Militar para o atendimento à população, de todos que precisam do DPVAT, e a gente faz esse atendimento gratuito. Então, para nós, realmente, é uma honra estarmos ligados à Polícia Militar. Vamos fazer um trabalho forte no estado de São Paulo, nas 645 cidades. Música 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 Música